É o abalo, daquele jeito, tá ligado né pai? Olha o tamanho da mulher, desse jeito ela satisfaz Deliciada poxa, até sou o pai, se eu te pego mulher tu não esquece nunca mais Se eu te pego mulher tu não esquece nunca mais Delude a nova, ritmo de verão, pra mulher que dança horrores ao som do paredão Delude a nova, ritmo de verão, pra mulher que dança horrores ao som do paredão Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum andar no chão Tem rostinho de santa, mas de santa não tem nada Quero você e sua amiga dentro da minha casa Eu, você e sua amiga dentro da minha casa Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum andar no chão Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum andar no chão Ei Wesley, cadê a batida porra? Ai bichinha quer dançar Vai, 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 vai Olha o tamanho da mulher, desse jeito ela satisfaz Deliciada poxa, até sou o pai Se eu te pego mulher tu não esquece nunca mais Se eu te pego mulher tu não esquece nunca mais Pelo dia nova, ritmo de verão, pra mulher que dança horrores ao som do paredão Pelo dia nova, ritmo de verão, pra mulher que dança horrores ao som do paredão Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum andar no chão Tem rostinho de santa, mas de santa não tem nada Quero você e sua amiga dentro da minha casa Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bum andar no chão Vai com a bum, vai com a bum andar no chão Ei Wesley, cadê a batida porra? Ai bichinha quer dançar Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí